Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Elis Cartuchos E nesse vídeo vamos trazer mais um joguinho aqui Vamos fazer um gameplay inicial De Ladybug and Cat Noir Então acabei de executar o jogo aqui, acabei de instalar Vamos colocar aqui a idade, qual é a sua idade Clica em aceitar Beleza Então vamos jogar aqui Acho que aqui ele mostra mais ou menos como Como que joga É um jogo desses runs da vida Como vocês podem observar Aqui E eu já morri a primeira vez Vamos lá, vamos de novo É bonitinho Para quem gosta do estilo, é um prato cheio Aí ele dá um super salto naqueles lugares ali que tem uma flecha para cima Aparentemente passamos de fase Nível completo Os objetivos alcançados 140 Cascasquinhos ali Troféus 1392 Na verdade o que a gente jogou Acho que faz parte do tutorial Agora que eu acho que vai ser a primeira fase Será que é isso Vamos ver o que tem no mapa Acho que é isso mesmo Então vamos lá, vamos jogar Aqui ele está com uma roupa diferente Não sei se é a mesma personagem Dá um super salto Para pular aquele lugar alto ali A gente corre pelas paredes É um jogo que requer bastante atenção E agilidade também Para quem já joga bastante esse estilo de jogo Vai tirar de letra aqui Aquele jogo que você só fica deslizando o seu dedo sobre a tela do celular Ótimo aí para quem está esperando ônibus Ou está na fila do banco, por exemplo Nossa, morri Vamos ver de onde que ele vai começar Aqui eu posso reanimar Tem umas borboletinhas aqui que eu posso utilizar Essas borboletinhas Imagino que sejam Difíceis de conseguir Assim como Em outros jogos do gênero É, agora eu não tenho O suficiente Então vamos deixar E vamos começar de novo Aqui ele roda uns anúncios Padrão aí de jogos gratuitos Aqui estamos na fase 2 agora Bom, o problema é que como vocês podem ver aí Se você morrer Você volta na primeira fase Você não continua da fase 2 Que torna o jogo um pouquinho Um pouco negativo Vamos dizer assim Aí você pode assistir um anúncio aqui Ou usar 5 borboletinhas Vamos repetir Um pouco negativo Tchau, tchau. Como eu disse para vocês, é um jogo que requer atenção e eu vou ter que começar de novo. Vamos lá, vamos lá de novo. Vamos ver se a gente consegue passar dessa... Na verdade eu tinha passado essa fase já, não deveria voltar no começo, mas... Como vocês podem ver, pega alguns poderes também, aí no seu caminho, como vocês puderam ver anteriormente aí. Um desses poderes destrói os obstáculos que vêm à frente. E agora esse um, que é o imã que atrai as moedinhas. Facilitando assim pegar muitas delas. Novamente aquele poderzinho aqui, destrói os obstáculos. Gostei desse, viu? Mais um imã que atrai as moedinhas e eu morri. Se você pôr um pouco antes, ele vai... Se você pôr um pouco antes, você pôr um pouco antes, você pôr um pouco antes. Se você pôr um pouco antes, você pôr um pouco antes, você pôr um pouco antes. Esse é um novo cenário, tá com uma nova roupa também. Um biscoito. De transformação dela, pelo menos. E aí vem com outra roupa. E aí vem com outra roupa. E aí vem com outra roupa. Morremos de novo. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui então. Espero que tenham gostado aí do videozinho. Tá? Lembrando que esse jogo está disponível de graça na Play Store. Então é só digitar lá Ladybug and Cat Noir. Que vocês vão conseguir baixar aí para o Android de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreva para novos vídeos. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.